Bom, esse daqui é o segundo vídeo que eu vou fazer, mostrando que não vai durar nem 5 minutos, isso daqui já vai apitar já. Tá desligado já faz mais de uma hora do primeiro vídeo que eu gravei, hoje é de manhã, é 9h35 agora. Bom, ligou, verdinho. Marcando aqui um, um e pouco. Um e pouco, borbulhando aqui, pra mostrar que tá saindo ar. Tirei aqui o caninho, pra não ter obstrução nenhuma, pra não falar que tá obstruído, que a culpa é isso. Agora vamos esperar, que normalmente quando chega próximo dos 5 minutos, o negócio apita, e aí já era, não dá pra usar. Tá na varanda, tem bastante espaço. No manual fala que não pode ficar perto da parede, pelo menos 35 centímetros, 40 centímetros, então tem muito mais do que 40 centímetros aqui de distância. Tem bastante ar aqui, na varanda. Então, vamos lá. O meu tempo. Tá em sentinformation. Tá? Tá? Tá. Tá. Tô mesmo. Tá? Tô. Tá. Tá saindo bastante ar aqui na garrafa, de novo, não mexi, tá só aqui entre 1,5. Tá saindo bastante ar aqui. Aqui, deu 3 minutos de funcionamento. Falta menos de 2 minutos para isso daqui apitar. Falta menos de 2 minutos. 4 minutos de funcionamento. Pronto. Parabéns, hein?